desempenhar fiel e lealmente o mandato que me foi otorgado pelo povo mato-grossense guardar a Constituição Federal e a Estadual e servir a minha pátria promovendo o bem geral do Estado de Mato Grosso assim eu prometo Diante do compromisso prestado perante a mesa diretora declaro empossado no cargo de deputado estadual da 19ª legislatura o senhor Gilberto Moacir Catani e eu convido para assinar o termo de posse que será erlido pelo primeiro secretário